Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, já é noite por aqui e eu já ia começar a fazer um caldinho de feijão, né, que eu fiz aqui faz uns 15 dias que eu fiz esse caldinho de feijão aqui em casa o Claudio amou esse caldo de feijão, gente, pediu pra eu fazer novamente, até cheguei a comprar os ingredientes pra fazer e perguntei pra vocês em um vídeo se vocês queriam ver essa receita aqui no canal o que acontece? Nesse caldo de feijão eu usei o feijão preto ao invés do feijão carioca eu sempre uso feijão carioca, mas dessa vez resolvi fazer com feijão preto que ficou muito mais gostoso a gente amou demais, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço e vocês vão acompanhando aí essa noite aí com a gente, espero muito que vocês gostem e bora lá cozinhar comigo aqui eu coloquei a metade da panela de água e eu vou colocar aqui meio quilo de feijão preto, tá? se você quiser fazer com carioca, também pode eu tô fazendo com preto que eu achei bem mais saboroso eu e o Claudio gostamos demais, ficou muito bom então tô colocando aqui meio quilo, tá? Já tá lavadinho, tudo certinho eu vou colocar aqui pra cozinhar junto, três folhinhas de louro, gente que faz toda a diferença, viu gente? Nesse feijão fica muito gostoso dá mais sabor, sabe? Eu amo vou fechar aqui, vou esperar pegar pressão pra ele cozinhar enquanto o feijão cozinha, eu vou cortar aqui um tocinho pra eu tá fazendo torresmo, tá? eu comprei pra poder fazer o caldo, porque eu gosto muito de caldinho de feijão aquele torresminho em cima então eu vou cortar aqui e vou fazer bom que eu mostro pra vocês como que eu faço You better listen up, listen up There's not a thing that I can give from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I need, I All I ever need is here with you Babe, there is this place where we can go Where it's always... Já piquei o tocinho aqui, ó aí agora eu vou temperar eu vou colocar uma colher de sopa de sal, tá? Aqui, gente, eu tenho um quilo, tá? De tocinho Então pra um quilo de tocinho eu tô colocando uma colher de sopa de sal Aí eu vou misturar aqui E eu vou fazer esse tocinho, gente, na airfryer, tá? É muito mais prático, não faz sujeira nem nada Então eu vou fazer aqui mesmo Pra quem não tiver airfryer pode fazer na panela, né? Ou na panela de pressão também Que dá certo Depois na espera frente, se vocês quiserem eu mostro Como que faz na panela de pressão Aí eu vou colocar aqui na airfryer, ó Vou colocar 200 graus Vou colocar aqui 20 minutos, gente Tá? Inicialmente, né? Coloco 20 minutos Depois eu vou abrir e vou virar Tá? E eu vou mostrando pra vocês Passaram-se os 20 minutos Olha só como que tá aqui o torresmo Aí agora o que eu faço? Depois que ele fritou um pouco, gente Eu vou mexer ele, né? Depois que passou os 20 minutos Eu deixei uns 2 minutinhos ele lá dentro da airfryer Porque com medo de ele estourar Deu mexer ele estourar Aí agora eu tirei, né? Vou dar uma misturada E voltar lá pra airfryer Dei uma misturadinha Agora bora voltar pra airfryer Vou colocar mais 20 minutos aqui novamente E assim por diante, tá, gente? Deu os 20 minutos, eu abro Mexo Volto Até ficar tudo fritinho I just wanna be with you Baby, there is this place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, I can't get enough Get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight Hold you tight How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things I never needed gifts of diamond rings All I ever need, I need, I All I ever need is here with you Baby, there is this place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know Piquei aqui uma salsinha e cebolinha Já coloquei até na vasilinha, ó Pra gente colocar, né, no caldo Aí eu vou tirar um pouquinho, né, da cebolinha e da salsinha Pra tá colocando O restante eu vou congelar Né, eu congelo assim em vasilhinhas, gente Fica bem soltinha É só deixar a cebolinha bem sequinha, sabe? Antes de você congelar Que aí ela fica bem soltinha, tá? E eu gosto muito de fazer assim Porque não perde, né, gente? Tá lá congeladinha Sempre que precisa tá lá picadinha Então é ótimo Eu já piquei bacon E um pouco de linguiça defumada Aquela linguiça fininha, tá? Ó, foi essa aqui que eu usei da Ceara, ó Aí eu piquei duas linguiças dessa aqui, ó Dessa fininha E o bacon eu tô usando 200 gramas, tá? Ó, o torresmo já tá encaminhado Eu vou dar mais uma mexida nele aqui E deixar mais uns 10 minutinhos Né, agora eu vou ir deixando de 10 em 10 Quando ele tiver assim, tá vendo? Aí eu vou mexendo Deixo 10 minutinhos Abro e vou olhando até quando tiver no ponto, tá? E o feijão, gente, já cozinhou Olha só que lindo Ficou bem cozidinho Demorou 40 minutos Porque eu não deixei de molho antes Tá? Aí demorou um pouquinho 40 minutos pra ele ficar assim, ó Tá vendo? Aí agora eu vou retirar aqui as folhas de louro Pra gente tá fazendo o caldo Agora aqui, gente, eu vou triturar uma cebola, tá? Eu gosto muito de cebola Então faz toda a diferença Coloco bastante Então vai uma cebola Aí eu pico ela aqui dentro Que aí eu trituro, sabe? Vou triturar a cebola primeiro Pra ela poder diminuir aqui o volume Pra eu poder colocar o alho, tá? Triturei aqui um pouco de cebola E agora aqui eu vou colocar Três dentes de alho aqui Pra triturar também Ó, tudo trituradinho O torresmo ficou pronto, gente Olha só que delícia Aí eu vou colocar aqui, ó Olha só, gente Torresmo em fritinho Que delícia Hum Eu fritei bastante Pra já ficar pra manhã, gente Que eu amo comer isso aqui com angu, sabe? Gosto muito Então eu já fritei tudo Que eu já tinha comprado Que a gente usa um pouquinho pro caldo Né? Come amanhã no almoço E o Claudio também gosta muito De ficar comendo o torresmo puro Então eu já fritei tudo que tinha Ó, ficou assim, gente Tá vendo? Fica muito bom Super fritinho Fica sequinho Aí eu vou reservar aqui Pra eu tá fazendo o caldo Que o torresmo eu vou colocar por cima Vou ter que dar uma quebradinha nele, né? Pra ele ficar mais uma farofinha Pra eu tá colocando por cima Agora eu vou colocar aqui no liquidificador, gente O feijão que eu cozinhei Eu não vou colocar tudo, não Porque eu acho que eu cozinhei bastante Então eu vou colocar só um pouco A quantidade pra gente tomar hoje no caldo Mas se for mais gente na sua casa Aí dá pra você fazer tudo Coloquei o feijão Agora eu coloco um pouquinho de água, né? Pra poder ajudar a bater aqui E eu vou colocar aqui, gente Dois tabletes de caldo de bacon, tá? Pra mim faz muita diferença Em comida eu não costumo usar Esse tipo de caldo Mas pro caldo de feijão Eu acho que faz toda a diferença Fica bem gostoso Se caso você não quiser usar É só tirar e fazer o restante Igual eu tô mostrando aqui Mas pra mim dá muita diferença, gente Então eu vou colocar aqui Dois tabletinhos, tá? Dois quadradinhos aqui De caldo de bacon Aí eu vou tampar E vou bater Até triturar bem o feijão Já liguei minha panela aqui E agora eu vou colocar aqui O bacon e a linguiçinha Que eu piquei, tá? Não precisa colocar gordura Que o próprio bacon e a linguiça Já vai soltar gordura Aí eu vou ir fritando aqui Pra depois colocar os outros temperos Ó, gente Já deu uma fritadinha aqui No bacon e na linguiça Tá vendo? Soltou bastante gordura já Agora eu venho colocando A cebola que eu triturei E o alho Aí eu vou dando uma refogada aqui Que dá um sabor maravilhoso A cebola e esse alho aqui Viu? No caldo Ó, gente Já deu uma refogada aqui Na cebola e no alho Tá um cheiro maravilhoso aqui E agora eu acrescento aqui O feijão que eu bati Aqui no liquidificador Coloquei um pouquinho de água aqui Pra pegar o restinho Que ficou aqui no liquidificador Agora eu vou dar uma mexida Nisso tudo Isso aqui fica tão temperado Gente, fica muito bom Viu? Aí agora aqui Você só acerta o sal Né? Eu vou acertar o sal aqui E deixa ferver um pouquinho Pra dar uma engrossada Se tiver grosso demais É só acrescentar um pouquinho de água Tá? Mas é bem facinho de fazer Gente É pra basicamente Isso aqui, ó Já lavei aqui o meu liquidificador E agora eu vou fazer um suco De abacaxi com hortelã Tá? Aí eu piquei aqui um abacaxi Colocar algumas folhinhas aqui De hortelã Um litro e meio de água gelada E vou colocar um pouquinho de açúcar Agora é só bater E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã E agora eu vou fazer um abacaxi com hortelã Fiz uma mesinha aqui pra gente, achei que ficou tão linda, gente. Amei tanto essa mesinha. Eu não sou muito boa pra essas coisas de mesa posta, não. Eu ainda tô aprendendo, não tenho muita coisa, preciso comprar muita coisa. Mas, né, fiz com as coisas que eu tenho aqui mesmo e gostei bastante. Nossa, achei que ficou tão lindo. Olha que mesa linda, eu amei. Coloquei esse suplasa azul, né, com esse prato que tem azul, marrom e verde, que eu acho que dava super certo. E essa cubuquinha, que ela é marrom e azul. Aí coloquei o guardanapo branco com esse porta-guardanapo rose gold. E olha só, gente, aqui eu coloquei um pãozinho, cortei um pãozinho francês pra gente, que é muito gostoso pra molhar no caldo, né. Aqui nessa tábua, eu coloquei salsinha e cebolinha aqui, tudo junto. Nessas panelinhas, gente, eu amo essas panelinhas, elas são muito bonitinhas. E nessa outra panelinha aqui, eu coloquei o torresmo, ó. Eu fui quebrando ele, então coloquei ele mais quebradinho, pra ficar os pedacinhos menores, né, pra colocar a parte, né, no prato. E aqui, não pode faltar uma pimentinha, né, gente, pimenta malagueta essa aqui, ó, que é um caldinho, é bom demais uma pimenta. E aqui o nosso suco de abacaxi com hortelã. Olha só que delícia, gente, tudo de bom, né, amo o caldo e nessa época super dá certo, né. Então vamos lá, vou chamar aqui o Claudio, né, que esse é os melhores vídeos, como ele diz, que ele mais gosta. Então, com certeza ele vai gostar. E aqui tá o caldo, gente, prontinho. Olha só que delícia, saindo aquela fumacinha. Joguei um pouquinho de salsinha e cebolinha também por cima. E, ó, olha só esse caldo, gente. Olha que delícia. Ficou do jeitinho que eu gosto, essa textura aqui que eu gosto, ó. Tá vendo? Agora a gente vai colocar pra nós e vamos jantar esse caldinho. Ficou do jeitinho. Ficou do jeitinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Terminamos de jantar, gente. Tava uma delícia o caldo. Nossa, ficou muito, muito bom mesmo. E agora, né, sobrou a baguncinha aqui pra gente limpar, né, pra amanhã a gente acordar bem mais tranquila. Eu já fui lavando, né, algumas vasilhas enquanto eu fazia o caldo. Então, acabou que não acumulou tanta, né. Ficou só o que a gente comeu aqui mesmo. E a panela de pressão, o copo, essas coisas. Tem o fogão pra eu limpar, pra já deixar limpinho, que eu já vou deixar tudo certinho. Aqui, ó, o torresmo que sobrou, coloquei nessa vasilha aqui. Dá pra comer amanhã no almoço. Se sobrar, depois eu faço uma farofinha também. E aqui o caldo, gente, ó. Sobrou um pouquinho caldo, de tanto que a gente tomou. Tava muito gostoso. Aí agora é só tampar, né, e guardar direitinho na geladeira. E bora lá, deixar aqui tudo limpinho, organizado. Pra amanhã a gente começar o nosso dia, né, bem mais tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei aqui, gente, a organização da cozinha, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já limpei a mesa aqui também, tá tudo organizadinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.